Nós já aceitamos, N11 do Aston Villa fez os seguintes comentários em voz baixa na coletiva após o jogo O campeonato acabou pra nós, já sabemos disso e já aceitamos E quem perdeu esse vídeo tá de brincadeira porque teve muita emoção, cara Quartas de final da UEFA Europa League nos pênaltis A gente foi guerreiro demais, o N11 converteu, mas não adiantou Estamos fora da Liga Europa E o N11 muito próximo do fim dessa temporada e de se apresentar provavelmente no Arsenal Mas tá tudo indefinido, mano Os Gunners, inclusive, podem receber oferta de outro clube e acabarem vendendo o N11 sem sequer ter jogado no time É muito louco e eles estão lá na segunda posição disputando o título contra o Chelsea, o City e o Liverpool Bora escolher então o nosso par de chuteiras pro episódio de hoje Chuteirinha da Nike, hein? Estilo botinha linda demais E não pense que tudo é pesadelo, a gente tem agora o Everton, ainda estamos na disputa por uma vaga na Europa League e quem sabe até a Champions, caso a gente mende todas as vitórias dos últimos jogos restantes E se pá, cara, hoje tem FA Cup, a decisão contra o City em jogo único Ah, manda a série, eu sei que tá, vamos lá então, detona o botão do like Bora bater mil e desbloquear o próximo episódio, quem sabe ainda hoje Se inscreve no canal se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro agora mesmo do canal Pra poder até conversar comigo no WhatsApp, cara Trocar uma ideia diretaça com o Geração Gamer aqui E se curte futebol mobile, dá uma conferida no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário com muito futebol mobile Então vamos lá, né? Autoriza o árbitro Bola rolando, são 4, 5 finais pro Aston A gente tem que vencer todos os jogos pra sonhar até com uma vaga na Champions Bola pro N11 Furamos, não furamos, né? Batemos por baixo dessa bola E que saída relâmpago, olha a jogada Eu já emendei na corrida pra pegar a defesa desprevenida Mas o chute foi por cima Mais uma pro Aston N11 pediu, hein? Dominou Vamos ver quem tá ali, o tapa no meio procurando o Coutinho Sobra ainda do nosso time Vamos, N11, vem marcação Ele tenta achar espaço, são 2, são 3, são 4 Marcando, ele consegue a tabela E recebe na frente Vai, vai, vai N11 Pra cima dos caras Tentou emendar dois dribles E ganhamos escanteio Luizão optou por um escanteio Mais uma falta no N11 Na partida, vem bola subindo N11, testa Ela beija, rente a trave Não acerta Mas passa no susto pro goleirão O Runcay domina essa Mandou pra área pra ninguém, né? N11 tava ali Ele briga no carrinho Vai, meu garoto Valeu demais Essa raça, ele não desiste uma hora sequer, véi E a gente ganha um lateral ofensivo graças a isso O jogo tá se encaminhando pro final do primeiro tempo Por enquanto, 0x0 Aqui o N11 tenta uma jogada Prefere o tapa Bola do camisa 8 Tentou lá no cash Ele domina Olha pra área O Coutinho tá no primeiro pau N11 no meio E o bola era pra gente O time não tá bem em campo E olha só o Everton tendo a melhor chance do jogo até agora E tem bola chegando N11 Passou, pediu Não, chega nele Mas domina o cara Vamos N11 Vamos N11 Capricha agora Puxou pra bater Vem marcação Puxando nas costas do N11 Ah, pelo amor de Deus Juizão não deu falta Acaba o jogo 0x0 Contra o Everton E olha o Climão Olha o Climão No apito final Jogadores do Aston Villa Reclamando demais E jogo contra o West Ham A gente perde por 2x0 O N11 Tava suspenso por cartões amarelos Ou realmente ele se lesionou, cara Não entendi qual é O treinador não nos colocou sequer no banco E cara, tu tá de brincadeira, né Era uma lesão Um hematoma ali Uma pancada que o N11 sofreu Ainda bem que apenas um jogo A gente já tá de volta Só bora então encarar aqui no Vila Park O time dos Globos O Volviz Wolverhampton vs Aston Villa N11 100% É o que a gente espera Tão chegando, né cara A final da FA Cup é logo ali A N11 dominou Partiu pra cima do cabelo Limpou pra lá Limpou pra cá Bateu o goleiro Deu uma defesaça ali Com a pontinha da luva Mais um cruzamento Escanteio pro Aston Villa N11 começou ligadaço, né Já experimentando aí o adversário Vamos ver nessa bola Marcação tá em cima A N11 tenta sair fora E ele saiu bem demais Pra testar Bateu ali no cabelo Camisa 2 Wolverhampton E essa bola não vai na direção do gol Aí Douglas Luiz Tocou pro N11 Vamos botar aí no gás, hein Vamos no gás Vamos no gás Ai, caraca, velho Vai, vai, vai Que nossa Dá um pé de ganha danado Embolamos com o Semedo Ele consegue o corte A gente já tinha passado Eu tentei um drible a mais N11 carrega essa Toca ali no set dele Pro Runcay Runcay É gol do Aston Villa Pra gente seguir sonhando com a vaga Na próxima Europa League Jacob Runcay Camisa quarenta e rumo Bateu na cobrada, N11 Matou na caixa Tá dentro da área Faz o giro, N11 Olhou, bateu, caixa N11 Gol Do Aston Villa N11 O nosso artilheiro Deixa o dele 2x0 pra cima dos globos Grande resultado Pra seguirmos sonhando com uma vaga Em uma competição europeia Europa League é logo ali É logo ali, cara Mas temos que vencer todos os jogos Praticamente Já estamos correndo, hein Já estamos na corrida Recebeu, N11 Bateu de primeira Um pombo sem asa Passa Tirando tinta da trave Aston Villa cresceu demais No jogo depois do segundo gol, hein E o N11 também Já recebe essa pra cima do cabelo Passou de um Opa Parou, parou Vai dar pênalti Ou falta É pênalti ou bola fora da área Vamos ver qual é O cabelo chegou na maldade Depois de ser comido No drible N11 partiu, ó Mano Sei não se tava em cima da linha Em cima da linha é pênalti N11 tava caído Vamos ver aqui, ó Imagens do Varro Varro inglês Checando o lance do N11 Olha a câmera que ele colocou, hein Uma câmera bem na linha Na risca da grande área Pra sabermos se foi ou não Olha Hum Mano 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 Foi pênalti Foi pênalti, cara Foi muito pênalti Olha só o N11 Caraca, moleque O momento do toque ali O pezão do camisa 2 É, o N11, cara Pegou Ah, não foi no pé Mas pegou na canela Primeiro o N11 Tá dentro da área, cara No mínimo Tá na risca da grande área Pênalti claríssimo Que pode ter até lesionado o N11 Se liga como o N11 ficou, mano Estou torcendo ali após a pancada, véi Uma entrada feia demais Bora ver, ó O N11 consegue seguir em campo Vamos torcer pra que ele não se lesionou gravemente Vem bola na área Sobe aí o camisa 11 Será que volta o drama das lesões, cara? Tomamos um hematoma já no primeiro jogo Agora só falta outra pancada ali Pra acabar com o N11 Recebe o camisa 11 Vamos lá, véi Vamos lá Outra pancada, véi Aí não dá, véi Aí não dá E a gente parte pra cima A gente não vai deixar de fazer as jogadas individuais Mas os caras sentam a napa Eles batem sem dó no nosso camisa 11 E vem mais uma Aí o malvadão N11 Bate pra fora Bola tá ali na área O cash domina o N11 Pediu, dominou também Bateu na trave Vai entrar, vai entrar, vai entrar Tira em cima da linha Da linha O zagueirão Inacreditável, hein? O terceiro gol não sai Já estamos aqui em campo Pra irmos pro último jogo Antes da decisão da FA Cup O nosso treinador não poupou ninguém Sabe muito bem que a final contra o City Vai ser duríssima E a gente tem que focar também na Premier League Pra não ficar de fora de uma competição europeia Seguimos aí na décima posição Mas o time vem muito forte pra cima do Crystal Palace Bola rolando Bora pra cima também N11 Vamos caprichar mais na finalização E quem sabe fazer mais alguns gols Bancada dele ali foi lá na arquibancada O lateral já é cobrado N11 recebe Vem, vem mano Acha espaço quem tá marcado todo mundo Achou agora um bom passe Recebeu de volta Capricha na canhota E espalma o goleirão do Crystal Mais na velocidade aí do cash N11 se manda pra área Vamos ver o que acontece Coutinho Dominou essa Vamos sair um pouquinho pra buscar o jogo Aí já viu o Coutinho Tocou ele Bate Bate fraquinho Outra bola N11 Escorou E vamos E vamos Vai garoto Vai garoto Reclama de pênalti Mas não foi nada não Runcay Voltou jogada Aí tá o domínio com o Coutinho Mais atrás Time toca a bola Vai achando espaço N11 pro Coutinho Esticou ela no Runcay Deixou passar N11 sozinho Gol aberto Gol Do Aston Villa N11 Pra manter lindo esse sonho de chegar ao G8 A bola vem na moral Ele acompanha desde o início É o que todo grande centroavante deve fazer sempre Não desista da jogada Gol aberto Ele estufa A rede do Crystal Palace Com um carrinho lindo Vai N11 Vai N11 Subiu ali Tirou Foi a zaga Vamos Cash tentou Enfiada de bola Vai voltando de novo Coutinho Vai mano Vai mano Vai No N11 Preparou Bombardeio Na trave Carimba A trave O segundo Não sai por um milímetro Lançamento Aí o Runcay N11 Na frente Marcaram o impedimento Será que tava Será que tava Mano Meio pé Meia chuteira A frente Mas é impedimento Não adianta Recebe aí o N11 Vamos escapar Vamos lá garoto Já olhou na beirada O cash Recebe de volta N11 Vai pro baile Limpou bonito Que isso Goal do Ação Vila dele de novo N11 O malvadão tá on fire Nessa reta final de Premier League E vai chegar nos cascos Que lindo fogo Pra cima do Manchester City No próximo jogo Na decisão da FA Cup 2 a 0 2 a 0 Agora na Premier Pra cima Do Crystal Palace E olha a comida De drible Mano Chamou O cara Quebrou a coluna Nesse corte Quebrou Não tem o que fazer No lance E olha o N11 Tentando o primeiro Hat trick Com a camisa Do Aston Villa Tem muito jogo Pela frente Recebeu essa Do Coutinho Bateu O goleiro Salva Era uma caladinha sutil Mas a gente pegou Muito baixo Só vem cara Só vem Coutinho Boa Tocou Vai time Desce todo mundo Desce todo mundo Vamos buscar o terceiro gol N11 Estica lá na esquerda Correu pra área Pediu no facão Dominou essa Vai pra cima Vai pra cima N11 Bola Colocada na direita Não foi Foi pra fora A chance do terceiro gol Do hat trick dele Fim de jogo mano Fim de papo grande Vitória Jogadores cansados Demais Mas comemorando muito Era um jogo difícil Fora de casa E eu não sei o motivo Mas o Crystal Palace Tá comemorando Deve ser talvez A permanência Na série A Penúltima rodada Vamos que vamos Olha a situação Chegamos no G8 Nesse momento A gente tá cravando Uma vaga Na Europa League Moleque É tudo que a gente Precisava É tudo que a gente Sonhava Vamos pra última rodada Então só dependendo Das nossas forças O West Ham Tá ali Com o mesmo número De pontos E cara Porém Aliás né Eles estão com 4 De saldo E a gente tem 8 Ou melhor né A gente tem 4 E eles tem 2 E o Wolverhampton Tá com 8 A gente tá com 4 Também podemos Passar os caras No saldo Sabemos muito bem né Que o N11 Chegou no meio Da temporada Mas se liga Ele já marcou 8 gols Vamos aí na Premier League O artilheiro Tem 15 E com certeza Se a gente tivesse Desde o início Estaríamos lá na ponta Na frente Do Maison Malt E do Haaland Do City Também do Lokonga Do Arsenal Já na FA Cup O moleque Não tá na lista A gente não jogou Tão bem por ali E temos apenas Um gol marcado Cara A decisão é contra o City Que tem um time Poderosíssimo Com o Haaland Na frente Vamos fazer o seguinte Então cara Deixar essa decisão Aí pro próximo episódio E jogar também A última rodada No próximo Pra gente terminar Essa temporada E já avisar Mano Coisas lindas E aparentemente Vai ter Ah não Só amistoso mesmo Não tem a Copa América Ainda pra gente disputar Mas vamos que vamos Né Última temporada Quinta temporada Encerrando no próximo episódio Tamo junto sempre E até a próxima